Este vídeo está sendo feito em apoio com a Taverna Nerd História. A Taverna fica em Florianópolis, no bairro da Trindade, bem perto ali do terminal do T3. Ela é uma loja, sério, incrível, muito confortável, muito da hora, tem de tudo, né? Vocês podem jogar todos os tipos de jogos, card games, board games, tem vários formatos de Magic onde vocês podem jogar, tem o Commander, tem o Modern que é toda quarta, na quinta tem o Pauper e o Legacy, né? Inclusive eu sempre tento jogar o Pauper dessas quintas, sempre que possível eu estou lá. Onde foi também streamado, vocês estão vendo aí o King of Pauper, eu aí gravando e streamando os campeonatos. Tem o pessoal que também vem jogar casualmente. A loja tem diversos produtos da melhor qualidade, também tem shops e tem alguns dias que eles fazem alguns eventos temáticos. Isso aí é uma parada muito legal que a loja tem e eu recomendo demais aí vocês na localidade aí perto de Florianópolis conhecer. Eu vou deixar os links na descrição aí pra vocês poderem acompanhar também o Instagram deles e a loja onde vocês podem comprar alguns produtos e de quebra nos ajudar aí a continuar criando conteúdo. Muito obrigado, então agora fiquem com o vídeo. Fala rapazes, como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui com mais um gameplay físico de Pauper e dessa vez eu queria trazer uma das partidas que a gente teve lá no próprio King of Pauper o Helix Whale ou Baleia, o deck da Baleia do Lincoln que usa a Retraction Helix e a Baleia de Modern Horizons 2 que tem afinidade por artefatos e toda vez que entra um artefato em campo sob seu controle ela desvira. Então com o Helix, é Helix Whale por causa dessas duas cartas você tem a interação de toda vez que você entra um artefato na mesa você pode desvirar a Whale e com a habilidade do Helix você dá Bounce em uma permanente então assim você consegue... Na verdade volta uma não Land Permanente mas aí você comba voltando a mesma permanente que você baixou um artefato de custo baixo ou com Foundry Spector que faria o seu artefato não ter custo então você tem Trigger Infinito de entrar e sair Artefato então você pode matar o seu oponente fazendo... Ele usa um artefato que cria Tesouro então você consegue criar tokens de Tesouro Infinito é um deck bem groselho mas muito divertido o Grixis Affinity aqui do Everton Niero está até utilizando uma carta que seria muito boa no deck do Baleias que é o Reckless Fireweaver então toda vez que entra um artefato sob seu controle você daria um de dano em cada oponente então seria uma carta que seria muito útil aqui no deck do Lincoln mas o Reckless Fireweaver sendo caçado aqui no Grixis Affinity então vai ser uma match cheia de artefatos um mais combo centrico e o outro como o próprio Affinity que a gente conhece que é um deck bem cheio do valor a versão do Everton até não é full focada no valor ela é até um pouco mais agressiva ela está usando também essa versão Glaze Fiend então ele consegue bater muito por cima também outra carta que daria para botar no deck do Lincoln aqui mas ele está focado aqui no Steel Fiend Whale e Comba fazendo Tesouros Infinitos e na real ele mata com a Makeshift Munitions Makeshift Munitions que é o encantamento que é o finisher do Lincoln aqui nesse deck então por isso que ele não está usando o Reckless Fireweaver faz sentido já que a Munitions é muito boa também em outras matches já o Reckless Fireweaver seria só um finisher nesse deck mas como vai bastante artefato poderia ter sido utilizado então é mais uma opção de repente no side quem sabe para uma match onde não tenha tantos removals então aqui o Foundry Inspector para o deck do Baleia então é um nome carinhoso aí para esse deck incrível que é bem forfã ele também comentou que ele não estava com as cartas que ele mais adoraria estar que ele está com algumas Kentrips tapando buracos ele não está com Kentrips como Ponder e Prevident então ele está usando algumas outras spells ali mas tudo para tentar jogar o campeonato o Lincoln fez aí o possível então por isso que ele estava jogando com algumas cartas mas mesmo assim o deckzinho dele estava funcionando algumas vezes bem legal e a galera do próprio campeonato estava pedindo muito para botar ele na stream e a galera do chat no dia eu lembro que gostou muito do deck porque é um deck bem divertido quem sabe em breve também possa trazer mais alguma gameplay jogando com esse deck então está aí a Steel Thin Whale 6 mana 3, 4 afinidade para artefatos toda vez que entra um artefato sob o seu controle então até mesmo o terreno desvira ela às vezes você pode castar ela por apenas uma mana uma mana 3, 4 e do outro lado do Everton ali o Grixis Affinity já está com 2 Recklers ou seja, se ele faz uma Blood Fountain ele já dá 4 de dano no Lincoln então é bem regressivo essa versão do Affinity aqui um pouco mais do que as versões tradicionais que não usam o Reckless Fireweaver nem não usam mais o Fiend aqui já tomou 4 e já tem 6 artefatos para poder fazer se ele quiser um Miren Force por apenas uma mana se ele fizer mais algum artefato é tudo grátis ele tem uma Galvanic ali na mão ele pode matar a Baleia que pode incomodar mas também ele pode resolver matar o Inspector que é o que diminui o custo então eu acho que a Baleia é o principal que faz o combo então aqui fazendo uma carta com afinidade com artefatos também não está escrito na carta afinidade por artefatos mas ela tem afinidade por artefatos que é a Serpente, Gear Seeker Serpent e aqui Galvanic na Baleia Everton estragando aí a nossa diversão brincadeira brincadeira Everton só porque a galera a galera estava muito a galera estava torcendo o Shai estava torcendo muito aí para o deck do Baleia funcionar mas acabou ali batendo a Baleiazinha com a Retraction Helix essa carta que está na mão você consegue dar na Baleia então se tivesse um spell uma criatura de artefato um artefato de custo 1 que voltasse para a mão ou ter 2 ter 2 Inspector Foundry e daí de repente mais alguma permanente que voltasse para a mão aqui ele está usando Other Worldly Gaze que é uma carta muito utilizada em decks do Dread você olha as três e bota qualquer um delas no seu cemitério e o resto do topo em qualquer ordem tem flashback aí aquele Milou o Scar of All Possibilities que é um Preordem por duas manas mas que tem flashback na hora que ele comba que ele tem a possível mana infinita essa carta acaba sendo melhor que o Preordem mas para início de jogo o Preordem acaba sendo melhor porque esse 1 mana pode custar muito esse 1 mana a mais aqui fazendo um topcast custa menos 3 não é um artefato então não custa 1 a menos por causa do do Inspector faltou algumas Lens de Artefatos ali para ele apenas com 1 Lens de Artefato e 3 Ilhas na verdade antes eu comentei alguma coisa para voltar para a mão mas é o próprio Retraction Relics que dá para ficar voltando se ele tiver 2 Foundry Inspector e o combinho da Baleia ele fica voltando o o Icrowell Spring ali por exemplo e comprando o deck inteiro talvez se a Baleia fosse 3 barra 5 porque 3 barra 4 morrendo para Galvanic não morre para High pelo menos mas morrendo para Galvanic ainda assim é complicado pelo jeito só tinha uma Galvanic ali o Everton aqui ele estava levando a 2 já e comprou ali então Mirenforcer Mirenforcer deu 2 de dano e agora o Frogmite no caso Frogmite trigando ali os 2 Reckless Fireweaver e GG talvez se tivesse é mas precisaria de alguma coisa para dar limpeto porque se ele compra a Baleia e ele dá o Relics que ele tinha na mão ainda assim ele precisaria de mais um turno para poder jogar então agora na Play Lincoln fazendo Serum Visions ele está usando Serum Visions que nem eu comentei antes Serum Visions até é de boas o outro de 2 manos que eu acho que é mais complicado para ele porque é uma mana a mais para você jogar no deck combo que tu quer combar rápido num formato que tem muita resposta mas o Serum Visions não é não é tão complicado de você usar às vezes nesse deck é até melhor do que o Ponder não sei a gente está bem acostumado a usar Ponder e Preordain mais um artefato aqui o Slipper Dark isso aqui ajuda também a segurar se tivesse sido isso talvez no outro jogo ele poderia ter segurado algum pouco de dano para tentar bombar o Ayrton deve ter entrado com Pyro Blasts então além das Galvânicas agora tem mais o Pyro Blast para poder lidar com a Baleia está aí o Glaze Finge fizer o Baron Voar uma ilusão que é um Vitral na real toda vez que entra um artefato ganha mais 2 mais 2 e aí está o Reckless Fireweaver mais outra coisa com interação de artefatos aqui ele está fazendo um um Perordain instantâneo só que novamente mais uma mana para castar a mão dele parece meio floodada mais um artefato ali no topo com esse a Second Trip fazendo o Waterly Gaze é bastante 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 Can Trip talvez algumas dessas o Serum Visions acho que como ele está usando bastante Can Trip é capaz de usar Ponder Pro Ordem e eu Serum Visions também porque o Brainstorm acho que no deck dele acaba se locando ou até mesmo esse Waterly Gaze mas o Waterly Gaze com as cartas com flashback até que são úteis ele tem uma Land ele tem uma Tranquil não é uma é Cycle Azul Tranquil Cove é de outra cor eu não lembro agora ele está fazendo então 4 Manas Ancestral Statue 3 barra 4 quando entra é um Core Sky Fisher só que artefato volta uma na verdade Core Sky Fisher volta terreno então volta Manon Land mas fazendo mais ou menos como se fosse um Core Sky Fisher voltando uma pedra aqui da Draw agora do lado ali do Everton tem como ele tem um Glaze Fiend e ele voa ele já consegue se ele fizer Land e um Artefato ou Land uma Blood Fountain e um Frog Might já bate 8 então esse Glaze Fiend aí é bem brabo uma substituição inicialmente uma substituição que foi feita para o Atog claro que não era 4 acho que nas listas geralmente era 3 pois ele é 0-1 mas é uma cartinha que do nada consegue te matar botando ali o número de Pumps marcador botando ali Galvanic 3 barra 4 batendo por enquanto 3 ele não não tem um terreno mas a mão dele está recheada tem os 2 for 2 Millenforcers se ele achar um Land ele consegue baixar um deles se for uma Blood Fountain ele consegue acho que baixar os dois ele faz Blood Fountain vai ter 6 Artefatos paga uma mana para um para um caramba estou chamando Millenforcer e daí depois o outro vai estar com 7 na mesa Artefatos daí fica de graça se for uma Blood Fountain ele ainda assim ele dá um milhão de dano com o Fireweaver e com o Glace Fiend acho que é Fireweaver o nome do bicho o vermelho ali enfim já no Inspetor aí agora custa apenas um então com o Inspetor eu até lembro um pouco o deck do Eggs o Tron Eggs que estava bem popular nessa época essa partida foi gravada dia 5 de junho então já praticamente quase dois meses atrás ainda não tinha saído os downgrades de Double Masters mas nos dois decks acho que não teria muita coisa de Double Masters para botar mesmo se tem alguma coisa para o deck do Lincoln comentem aí porque esse deck do Lincoln eu realmente quero montar uma versão bem legal é um deck que eu gostei assim como bastante gente que assistiu e todo mundo lá da loja no dia é mais um Reckless está sem mana agora o Everton então claro que não tem a baleia para fazer o combo ali a não ser que ele tivesse como fazer em Instant Speed tem um token de tesouro só que ele estava usando um então é essa carta aí acabei não comentando quando ela apareceu mas essa aí que faz você consegue fazer tokens infinitos de tesouro daí você faz mana infinita daí com o encantamento aí sou eu pegando a carta para ler porque eu não sabia qual era enquanto eu estava streamando para poder botar na tela aí com makeshift munitions tu faz uma infinita aí depois com sei lá metade meio infinito você adiciona de mana quer dizer faz infinitos artefatos de tesouro meio infinito de mana e daí os outros meio infinito de tesouro você sacrifica para o makeshift munitions é mais ou menos isso daí é assim que funciona o combo eu não lembro se ele usa também o muddled mixture que é uma carta que você pode tutorar uma spell de custo 2 além disso é um counter então muddled mixture seria uma carta bem legal para você utilizar nesse tipo de deck porque daí você tem como além de proteger você tem como buscar o makeshift munitions algum artefato custo 2 não busca as duas peças do combo que é a baleia e o relix mas é uma carta interessante pra você poder buscar tanto algum draw como o finish e se ele estiver usando reckless fireweaver né então também aí o gilded pinions cartinha de capena o flying ali é quase irrelevante a habilidade de dar fly é mais pelo fato de criar token de tesouro achou finalmente ali além de o affinity ele agora cuspiu a mão e já está com 8 toma 6 ali então qualquer ele vai ser obrigado a ter que bloquear o ele pode na real sacrificar o artefato ele pode sacrificar o artefato para evitar de bater ah não na verdade ele não desvira o artefato impede de desvirar estou confundindo confundindo com outro artefato que você fazia a criatura não poder atacar ou bloquear wow um bounce daqui a pouco vocês vão ver eu procuro eu nem lembrava dessa carta ali mas daqui a pouco vocês vão ver eu vou aparecendo para ler essa carta então o link no dia da live o Lincoln resolveu me dar bastante trabalho porque ele jogou com o Faskato que eu não sabia o nome para botar na tela mas foi muito divertido ver esse daqui na stream ele está com o combo na mão só que ele está com 6 de vida e tem 2 milenforces do outro lado a não ser que ele tenha uma fog ele tem bastante artefato baleia ele precisava de alguma coisa para dar ímpeto que agora na verdade ele teria bounce infinito porque ele queria o token de tesouro o artefato para voltar para a mão com o rilix e custaria apenas 1 o que faz tesouro já que ele custa 2 então ele teria como bounce infinito no combo da baleia se a baleia tivesse ímpeto ele tem apenas um founder inspector se ele tivesse 2 daí sim teria mana infinita mas mana infinita para não fazer nada faltaria o finisher também aqui o que ele pode fazer é bloquear alguma criatura dar o relix no founder inspector que não está enjoado para dar bounce em uma das criaturas que estiverem atacando ele só que também não é nem só não é nem só o ataque tem os dois reckless ali mais um artefato e gg e o próprio glazed fim de um artefato então os reckless fireweaver aqui foram os mvps como eu falei é uma carta que poderia muito bem estar no deck do lincoln mas eu acho que realmente o makeshift munitions é melhor talvez no side os reckless fireweaver contra decks mais agressivos porque ele é um barra 3 ele segura também ou contra decks controls que podem você vai matando fazendo seus artefatos e tal mas é como ele está acho que na versão monoblue só foi esprechada para o finisher do makeshift munitions está aí também de novo guest wave a carta que dá bounce permanente e se você controla permanente compra uma carta então você consegue dar bounce na sua própria permanente ainda dá um draw ou dar bounce na permanente do oponente então é isso esse foi o jogo do baleias versus affinity a partida do lincoln contra o everton partida bem da hora o deck do everton é praticamente um tier 1 ali mas o deck do baleia foi guerreirinho jogando contra o deck do everton grixis affinity aí também acho que o everton fez um bom resultado no final do campeonato também parabéns para o deck do affinity e pro everton nier então essa foi a última partida desse king of pauper que a gente transmitiu lá diretamente da taverna nerd em floripa espero que vocês tenham gostado deste gameplay se vocês gostaram deixe seu like seu joinha que ajuda demais na divulgação esse vídeo está sendo postado sábado então amanhã dia 31 de julho teremos aí uma classificatória para o nacional pauper então dia 31 de julho às 13 horas na inscrição aos 30 reais então 25 de crédito 5 para o repasse para o nacional então o campeão vai ganhar a vaga então venha participar se você não está inscrito ainda pessoal venha jogar ou venha prestigiar o evento a gente vai transmitir também ao vivo lá na twitch canal Guma Noob diretamente da taverna certo? então é isso eu espero que vocês tenham curtido muito obrigado e até a próxima falou tchau 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 tchau